Olá, eu sou a Elissa, professora de literatura, e hoje nós vamos falar sobre dois poemas do poeta Carlos Drummond de Andrade. Olá, eu sou a Elissa, professora de literatura, e hoje nós vamos falar sobre três distopias perturbadoras. E hoje nós vamos falar sobre o livro Riminhas para Crianças Grandes, da poeta polonesa Wislawa Shimborska. Thaís e Monteiro... O que que eu tinha? E hoje vamos falar da obra Gaivota, de Anton Tchekhov, da Dama de Espadas, de Aleksandr Pushkin. Professora de leita... A metamorfose de Franz Kafka, quer dizer, Franz Kafka. Um esqueleto, de Machado de Assis. Tá, tudo bem. Ofa! Poema Legado, de Carlos Drummond de Andrade. Thaís e Monteiro. Ah, pô... Tira aquela caixa dali. Gufa! E hoje eu vou falar sobre a obra A Vegetariana. A jovem poeta goiana Fernanda Marra. Três das minhas poetas brasileiras favoritas. E eu falo o quê? O braço, né? Como que eu respondo? É... Vamos, bora? O Voltar para Casa, de Toni Morrison. E claro, o Enigma, de Carlos Drummond de Andrade. E hoje vamos conversar com o poeta Pedro Tostes. E aí, né? Os caras ficaram meio parados. Né? 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 Provocar grandes risadas em nós. Desculpa. Ai, fui mal. Perdão. Empolguei, me embananei. Tive que elaborar de última hora o que eu ia falar. Porque eu esqueci. O bombril, embora ele não esteja com a melhor das caras, ele apareceu aqui para confirmar que ele sentiu que eu estava falando de Bernardo Ellis. Eu adoro ele. Não é novidade para ninguém que o Edgar Allan Poe é o queridinho desse canal. É o queridinho da professora Elissa. Então eu estou muito empolgada. Obviamente. Estou muito empolgada. É... e... Ai, que droga. Ai, que papai! Que saco! E o Feliz 2020? Feliz 2020! Ela também desejou! E o meu canal! Eu não acredito! Eu não acredito! Ai, eu vou muito ver! Não vou entrar! Eu não acredito! Eu nunca vejo isso, não! Tchau, tchau Tchau, tchau